Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte né galera, estamos de volta aqui no GTA San Andreas, vamos lá né, fazer a missão do Big Smoke, como já disse no vídeo anterior, eu disse que é fazer as missões do Ryder né, logo depois vai fazer a missão do Big Smoke e depois, ahn, as balas aqui véi. O Big Smoke mora aqui hein véi, ainda não sei né véi, mas vamo lá, o carro tá fumaciano já, por causa de 3 tiros que eu tomei né, deixar quieto, vamo lá então, conhecer o Woog Loke mano, essa missão é muito da hora né, vamo lá então véi, carregou rapidinho até, não deu tempo de eu falar. Vamo lá então, vamo lá então, vamo lá pra você entrar no meu grupo do Facebook também galera, pra estar interagindo melhor com vocês né, se vocês quiserem dar sugestão de alguma coisa também, quiser conversar comigo, sei lá. Ahn, caso vocês não venham ver vídeos meus no YouTube né, com cada, por causa da box de inscrição né, publico lá também, que vocês ficam sabendo quando tem vídeo, na hora, beleza. Entra lá no grupo lá, qualquer um é bem vindo, se você é produtor de conteúdo né, do YouTube, quiser postar vídeo lá também, fica de boa, à vontade, beleza. Entrei no caminho bem esquisito aqui né, mas deixa quieto. Vamo lá então cara, ver o Woog Loke. Opa. Vamo lá véi, chegando aqui na prisão já. Foi mal ter cortado a fala deles aqui né, enquanto eu tava falando. Tá de boa. As vezes nem a fala faz parte da história né, muitas falas são desnecessárias, mas deixa quieto. Vamo lá. Tudo bem, é qualquer jeito né,LP tá trabalhando mais ou menos também, não é qualquer jeito. Nossa, tá muito segura Fala, né? Fala, né? É, então vamos lá, então Para a casa do Freddy Acho que eu acalhei pra Para a área dos vagos, né? Não lembro muito bem Essa missão Mas vamos lá, cara Mano, tô com 30 SMGs, ó 50, né? SMG SMG acabou, velho Eu fui pegar aí em cima da casa do Switch Só tinha, eu achei que tinha mais, tá ligado? Mas eu lembrei que eu descarreguei tudo Naquela missão lá dos Militários de ontem, né? Vamos lá Vamos lá Entrar aqui Tocar com a campainha Que isso, mano? Que isso, mano? Que isso, mano? Que isso, mano? Esse cara é gay, mano? Que merda? Vamos lá, então Correr atrás do... Eita Quase caí Sempre tem até esse cara Antes, mas nunca... Sempre tem até esse cara Antes, mas nunca consegui, velho Sai, mano Sempre tem um carro aqui que vem, né? Ainda bem que eles esperam as vezes Que isso Olha só Buguei o jogo Ah, velho Tá de brincos Ah, velho Tá de palhaçada, hein? Na hora certinho que eu passar no B Que eu vou mexicar Ah Ah Agora eu ganhei SMG Acelera, bicho Vamo lá Ah, esqueci quem tá ali, velho Vira a câmera aqui Beleza Não Ah, não Véi Para, velho Para, não Para, não Cara, tem que mexer Vai cadê o Oglock Ah Tá de brincos, né, mano? Tá de brincos, cara Meu Deus do céu, mano Não sabia que isso dava falha Beleza, galera Voltei aqui Última tentativa, velho Na moral, velho Não, não Tá tudo mais, não, velho Ô, caraca Terceira vez já, velho Pô, nunca falei essa missão, cara Muito estranho Se eu falhar agora Nem vou atirar para não perder a concentração aqui na dirigibilidade da moto Senão eu só vou me ferrar, mano Ó só, mano Tá, que merda, hein Deixa o Oglock atirar mesmo Para, mano Caraca, eu nem gostei Pô, que merda Toda hora cai, mano Essa moto Pô Eu pensei que você era teen Você é divertido? Ah, velho Eu vou começar a dar regiões de GTA também, velho Nem acredito nisso, mano É isso, cara Tô virando O cara não vira, mano Pô Na moral, cara Pô Cara, eu não lembro da jogabilidade do GTA San Andreas ser tão duro assim, tá ligado? Não lembro mesmo, velho Não lembro, cara Olha só Qualquer coisinha Ah, mano, ele veio para cima de mim, cara Pô Nem pensei maldito Meu Deus, cara Ele veio para cima de mim agora, velho Enderiza o mapa logo, velho Na moral, olha só Mano Vira, CJ Vira, CJ Vira, CJ Tá com problema, cara? Boa Boa Mas o fraquinho ainda morreu ainda Olha isso, cara Onde é que ele tá? Peraí, mano Peraí, CJ Peraí, CJ Meu Deus do céu Meu Deus do céu, hein, cara Meu Deus do céu, hein, cara É que ele tá no céu E tira em que ele é morrer Mas vai subir Vamos lá Vamos lá Peraí, moleque Um, quase nunca Uma coisa que foi QueC offspring Tá legal? Mas é duro também. Mano, incrível como eu nunca me irritei com a Sandra, cara. Eu nunca me irritei, velho. Nunca me irritei por ter falado uma missão ou com jogabilidade, cara. Sério. Essa é a primeira vez. Mano, só. Ah, tem que educar mesmo. Pô, mano, foi sacanagem, cara. Acho que... Acho que alguma coisa dessa missão, cara. Tipo assim, se tu bater mais... Tu mais tu bate, mais tu cai, velho. Deve ser alguma coisa assim, cara. Em GTA Sam, isso não cai assim, não, cara. Pô, eu tô confundindo muito, né? Porque eu jogo GTA Sample e no GTA Sample você joga com um personagem 100%, né? Então ele tem mais experiência com a moto. Ele cai menos, né? Deve ser alguma coisa assim também. Tá, que merda, hein? Não fechou, hein, NPC. Tô com polícia, velho. Tô com polícia, velho. Vamos lá, então, levar o... O Glock pra casa. Eita, sabão. Beleza, chegamos aqui. Vamos lá, então, velho. Tô com o carro aqui. O que eu vou fazer, então, cara? Tô com helado. Tchau, tchau. Officer, nooo... Spoiler, mano. Minha, nooo... Beleza, parece que acabou as missões do Big Smoke, né? Eu vi bastante tempo, cara. Com essa missão aqui. 10-7 minutos de vídeo já, cara. Ai, ai. Vamos lá, então, fazer uma missão que... Não... Não tô preparado para fazer uma missão do Glock. O que eu vou fazer então, cara? Eu vou fazer só essa missão aqui mesmo por hoje, galera. Já finalizou as missões do Big Smoke, né? Então, eu vou finalizando por aqui, cara. Pô, mano. Nunca me irritei com o GTA San Andreas, cara. Nunca. Essa é a primeira vez. É sério mesmo, cara. Por não ter passado de uma missão, ué. Mas que uma vez só, cara. Aquela missão lá do Z, tá ligado? Eu sei que todo mundo travou na vida. Aquela missão do aviãozinho. Tô ligado que todo mundo travou uma vez. Bom, mas então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like e seu favorito. E até a San Andreas volta... Eu não lembro do cronograma, né? Que eu mesmo fiz, tá ligado? Vai deixar quieto. Depois vai voltar aí, beleza? Até isso aí. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Até mais.